E os versículos 5 e 6 foram intitulados da seguinte maneira, o efeito ruim da obra dos pastores de Israel. Qual foi o efeito desse trabalho péssimo deles, de não pastorear, de dominar com rigor, de serem terríveis ali arrancando o que podiam do rebanho, arrancando o que podiam das pessoas. O versículo 5 diz o que aconteceu, qual foi o efeito disso? Assim, diz o versículo 5, se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. O que aconteceu com o povo? O povo se espalhou, perdido. Os exilados ali, perdidos, espalhados, sem haver quem lhes orientasse, sem haver quem apontasse a direção, quem apontasse o que é certo. E vivendo ali, abandonados e largados. Quando nós olhamos para o evangelho de Mateus, e nós vemos a avaliação que Jesus faz dos homens do seu tempo. O evangelho de Mateus mostra isso no capítulo 9. O texto fala que Jesus olhou para as multidões em 9,36. E o texto diz assim, Vendo ele, Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas, que não tem pastor. Qual era o resultado? Espalhadas, aflitas e exaustas. Meus queridos, O perfil presente no meio do povo de Deus na atualidade, é desalentador, desalentador. As ovelhas de Jesus estão abandonadas, totalmente. E espalhadas, por aí afora. Sendo presa, de seitas perigosas, de mestres da mentira, que estão destruindo as suas vidas. É desalentador ver o que nós vemos hoje em dia. Os irmãos sabem, nós aqui em nossa igreja, nós temos um trabalho realizado nas redes sociais muito intenso. É um trabalho intenso que nós temos nesse campo. Nós optamos por investir nisso. E o efeito disso é que nós recebemos muitas, muitas correspondências. Muitas pessoas nos escrevem. Irmãos, nós não conseguimos dar conta. Eu recebo muitos e-mails, até peço desculpas para os irmãos que me escrevem, às vezes, de outros lugares. Eu não consigo responder tudo. Alguns ficam bravos. Eu escrevi o pastor Marcos, ele não me respondeu, não ligou para mim. Chutou fora o meu e-mail, me desprezou. Não é ele, eu não consigo dar conta de tudo. É muitas coisas. O pastor Thomas consegue. Porque ele não dorme. Então, ele fica lá, respondendo tudo. Ele responde tudo e vai falando. Eu não consigo ter o ritmo que ele tem. Eu não consigo. Ele sim, ele tem essa dinâmica. Eu não consigo acompanhá-lo. Não tem jeito. É impossível. Eu não sei como ele faz. O que você come? Você come o quê? Não sabe. É remédio. É remédio. Ele toma algumas coisas lá e vai fazendo isso. É coxinha. Você come coxinha, então vai ficando forte. Mas notem. Mas o que nos impressiona, tanto a mim quanto ao pastor Thomas, nós conversamos entre nós. Nós conversamos e o que nos impressiona, o que nos assusta, é o número de pessoas que dizem, pastores, eu sou um crente, estou aqui na minha cidade, pastores, socorro, socorro, ajude-me. Eu não sei o que eu faço. Eu preciso de uma orientação no meu casamento. E eu não tenho um pastor que possa me orientar. Os pastores dessa cidade, eu não confio neles, porque a vida deles na família é pior do que a minha. Como eu posso pedir orientação para homens assim? Homens que têm a vida depravada na família. Eu não posso pedir a orientação deles. Jovens escrevem para nós, pastores, o que eu faço? Eu não sei como agir nesse campo, na minha vida profissional, na minha vida acadêmica, na minha vida em família. Estou sofrendo, não sei o que fazer. E eu não tenho a quem recorrer. Eu não tenho um pastor, eu não tenho um homem de Deus que possa me ajudar. Eu sou um crente, mas eu não tenho em quem buscar orientação. Por favor, ajude. Pastor, venha aqui na minha cidade, venham aqui, comecem uma igreja aqui. Se nós fossemos atender todos os pedidos, teríamos uma igreja em cada cidade do Brasil. E quando eu vejo essas coisas, eu me lembro dessas passagens que dizem, as minhas ovelhas estão abandonadas. Por falta de pastor, estão servindo de pasto para lobos cruéis, para feras terríveis. Que estão devorando o meu povo, estão destruindo as suas vidas. E eu e o pastor Thomas não conseguimos dar conta de toda a busca, de todo o socorro que estão pedindo. E nós olhamos e vemos, essas cidades têm pastores. Essas cidades têm igrejas. Mas são homens maus. Que arrancam o que podem do rebanho. E por isso, as ovelhas se espalham. A mesma coisa que acontecia nos dias de Ezequiel, nós vemos acontecendo hoje.